diversas porções de drogas no Residencial Porto Seguro, na Zona Norte. Tinham de tudo, tá? Cocaína, crack e tinham também a erva do capeta! Maconha! Durante a abordagem, um deles saiu correndo e tentou se esconder da polícia debaixo da cama. Ah, que lindinho! Só que não deu certo, não! A polícia chegou lá e falou assim, Ah, cidadão! Sai daí, você tá preso! Essa grande quantidade de droga que a gente vê nas imagens foi apreendida por um trabalho conjunto realizado por policiais militares da 4ª Companhia Independente e do 5º Batalhão da Polícia Militar. As equipes fizeram a abordagem de dois indivíduos ali no Residencial Porto Seguro, Zona Norte da cidade de Londrina. Um deles conseguiu fugir, os policiais foram atrás e, Tenente Emerson Castro, as equipes encontraram aí o cidadão embaixo da cama, dentro de uma casa, tentando se esconder. O fujão covardemente se escondeu embaixo de uma cama. Isso foi quando a polícia estava se aproximando para realizar a abordagem de dois homens suspeitos que estavam na via pública e em frente a uma residência. Os dois homens já de vento, quem deve, teme. E um acabou tentando se evadir e acabou realmente se evadindo e se escondendo embaixo de uma cama. O primeiro que tentou correr foi abordado logo no local e porções de entorpecentes já foram encontrados. O outro, após acionamento das equipes da Rotam, foi encontrado escondido embaixo da cama. Ele acabou admitindo que, sim, estava traficando. E nessa casa, que estava vazia, foram realizadas, então, diligências e dentro de uma máquina de lavar roupa estava uma sacola. Uma grande quantidade e diversidade diversidade de substâncias entorpecentes. Crack, cocaína e maconha, tudo em grande quantidade, tudo fracionado, embalado, preparado para ser comercializado ali no local, como esses dois homens, que são maiores de idade, acabaram admitindo. Aí, toda essa droga prendida e os dois foram parar. Não debaixo da cama, mas numa cela de cadeia, onde a cama é bem dura, hein? Colchão lá, nem sei se tem colchão, hein? E...